Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo canal, rapaziada, e hoje estamos aqui no mapa Junk Flay aí com os graficamente novos aí. E rapaziada, deixa eu adiantar pra vocês aí que apenas dois mapas aí, que eu olhei basicamente todos os mapas, todos os mapas aí, os principais pelo menos, e apenas dois aí estão 100% aí completinhos, que é Junk Flay e IoRig, tá? Nem Costa Racon, que parece que tá meio completo, não tá, tá? Ainda encontramos algumas falhas, alguns inscritos repararam também que tá tendo dois sol lá, eles não tiraram o sol antigo, e isso tem esse probleminha em outro mapa também, tem dois sol, por exemplo, eles mudaram o lado da iluminação, etc e tal, porém, não tá 100% completo os mapas, tá? Então é só esses dois mesmo que tá completinho, que é Junk e é também aí o IoRig, que eu vou trazer no próximo vídeo, se vocês quiserem também, tá? Então esse aqui é o Junk Flay na parada, e outra coisa galera, como eu disse, é um beta, então é um closet, um alpha, teste aí beta, por exemplo, tá? Então não adianta vocês querem exigir muito agora, né? Mas o Junk Flay e o IoRig estão top na parada. Queria estar agradecendo ao Chaser Gamer aí, ele tá junto comigo aí, o canal dele vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então passem lá, se inscrevam no canal dele, tá dando uma mão hoje pra mim aí, não tá junto aí na gravação no TS, vamos dizer assim, mas tamo aí, vamos pro próximo mapa aí. Beleza rapaziada, estamos aqui agora no Bruxwood na parada, meu irmão. Bruxwood tá legal, iluminação, os caras melhoraram bastante, parte iluminação e sombreamento é os que os caras focaram o asa aí, né? Nos gráficoszinhos marotos, beleza? Ai moleque, a luz tá bem mais forte, dá pra perceber claramente, vocês entenderam? É o trocadilha, a luz tá mais forte, dá pra perceber claramente, tá topzera, mano. Galera, eu também já gravei aí equipe armada, porém entretanto tem alguns mapas do equipe armada que não tá 100% ainda, tá? Se vocês quiserem mesmo assim que eu traga pra vocês, eu trago sim, mas não tão 100% terminados ainda, tá? Tem alguns gravos, algumas texturas aqui as antigas ainda, né? Aqui os caras focaram bastante em iluminação e sombreamento, né? Tem algumas texturas diferenciadinhas um pouco também, mas foi isso o foco maior deles aí, né? E eu acho bacana, cara, não adianta também trocar tudo que acaba demorando mais ainda, dando mais trabalho e ficando mais pesado pro PC nosso rodar também, né? Mas ficou legal, gostei, é um mapa que eu gosto bastante, ficou bacana. Rapaziada, agora a gente tá aqui no Code City. É, mano, imagina se Snow ficasse caindo neve assim, seria da hora, né? Se Snow ficasse caindo neve assim, seria bem louco, mano. Seria da hora, seria top da parada, meu irmão. Mas, né? A Snow eu achei que eles têm que dar uma melhoradinha. Eles focaram no sombreamento e luz por enquanto, eu acho que a textura eles tinham que dar uma forçada a mais lá. Eu creio que até o final, até ficar completa, eles vão mexer ainda lá, né? Então vai ficar bem louco a Snow também. Eu postei já o vídeo da Snow aí, Snow, Overdose, entre outros mapinhas aí, eu já postei no canal aí, galera. Se vocês ainda não viram, dê uma olhadinha aí que é sucesso na parada, beleza? Vamos lá, meu querido Shazer. Parece uma ratinha pulante aí, né? Se os caras adicionassem essa queda de neve, apesar que não é tão assim, surpreendendo as texturas, ficaria legal, ficaria bem bacana. Seria interessante colocar na Snow assim a queda de neve, né? Não adianta colocar na Tempestade também que dá NPC em nenhum rodo. Fica bem pesado, né? Mas ficou bacana aí, Caldsige. Algumas coisinhas mudaram o sombreamento também. E a luz, né? Algumas caixas. Mas tá bacana. Vamos lá pro próximo aí. Vamos que vamos. Rapaziada, é Sandy Hog aí pra vocês agora, tá? Galera, vocês estão vendo no canto esquerdo do vídeo, em cima, tá escrito ali em desenvolvimento, né? Em construção. Ou seja, é porque eles ainda não estão 100% aqui que eu falei pra vocês do Sol, ó. Tem dois só. O Sol, eu creio que esse seja o novo e esse seja o velho, tá? Então, eles ainda não tá 100% o mapa, como vocês podem ver. Então, falta bastante coisinha, detalhes aí pra eles tá arrumando. Como eu já avisei, eu vou falar de novo porque sempre tem uns caras que eles julgam pela primeira vez e como é um beta ainda, aí eles, ó. Esse, eu acredito que seja o velho e esse o novo, né? Que também é o bonito. Eu acho, né? É, mas o Sol é bacana. Isso é um beta, galera. Isso é pra ver bugs, pra ver que dá pra melhorar, pra ver como é que tá. O jogo, pelo que eu vejo, ainda não tá otimizado 100%. Vai ter que otimizar, vai ter que fazer uma parada legal porque não tá rodando bacana, né? Por isso que eu não tô trazendo gameplay pra vocês, nem vou trazer enquanto eles não utilizarem o jogo. Eu não vou trazer gameplay. A jogabilidade vai ficar ruim. O vídeo vai ficar uma merda. Enfim, vamos continuando aqui na parada. Olha isso, os aviões passaram. Johnson, que mapa é esse, véi? Não conheço. Esse aqui é o Deadly Dunes, meu jovem. Deadly Dunes aí pro cês, tá? Deadly Dunes aí é mais louco que o Batman, né? Bom, esse mapa aqui, na verdade, ele já era um mapa bonito desde que lançou aí. Só que pouco jogado porque ele dá muito, muito, muito lag. E aqui ele tem sim uma tempestade de areia. Já, já vai rolar. Provavelmente rola no comecinho aí da partida. Vai rolar assim uma tempestade de areia. E aqui, cara, era pouca coisa que devia mexer mesmo. Era assombramento e luz, né? E eu acho que eles já até fizeram isso. Não vejo o que mais mexer nesse mapa aqui porque ele já é um mapa bonito. Olha a tempestade. Tempestade de areia é tenso. Esse aqui quando vem essa tempestade o PC explode, maluco. O PCzinho explode, não aguenta, né? Olha aí, ó. É, maluco. Aqui é topzera, hein? Alguns inscritos comentaram também aí pra estar adicionando coisa. Galera, quanto mais adicionar coisa, mais pesado vai ficando o jogo, tá? Então não adianta vocês que querem tudo aí. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Caso queiram que eu traga mais o restante dos mapas, tem bastante mapa. Eu gravei bastante... Gravei o modo Hunted, gravei a equipa armada. Enfim, comentem aí o que vocês acharam. Se quiserem que eu traga mais aí. Pelo menos a gente tirar a velocidade mesmo que não esteja 100%, né? Só pra gente ver o que tá mudando. E o que vai mudar ainda. Eu acho que vai mudar algumas conceitas más aí, alguns mapas bastante, beleza? Então eu vou pro Luguro aqui. Um abraço e fui! E aí E aí E aí Tchau.